Esta é a situação aqui. Você vai ver agora o caso de uma mulher que caiu em um golpe de investimento rápido. Uma amiga dela postou nas redes sociais sobre esse investimento milagroso e disse que o retorno era certo. A vítima, que está desempregada, não pensou duas vezes. Acreditou no anúncio que viu na página da amiga e se deu mal. Meu nome é Gisele Ferreira, fiz um investimento de 500 reais para receber 2.100. Parece um bom negócio. Só parece. Gisele acreditou que o que estava dizendo era verdade, mas não era. Pode confiar. Tá bom? Tchau, obrigada. Tudo começou quando ela viu na rede social de uma amiga uma publicação falando de um investimento com retorno vantajoso e rápido. Foi conversando com ela porque eu tinha muito medo de cair num golpe. E ela me passou sempre segurança que se caso não desse certo, ela me devolvia o dinheiro, que eu podia ficar tranquila que não era um golpe. O problema é que as mensagens estavam sendo enviadas por golpistas, fingindo ser a amiga de Gisele. Eles prometeram que se ela fizesse um pix de 500 reais, teria um retorno de mais de 2 mil reais. A dona de casa enviou o dinheiro. Depois, eles fizeram mais um pedido. Um vídeo dizendo que eu tinha recebido o valor. E ainda foi até questionado. Mas como que eu vou fazer um vídeo se eu não tinha esse valor em conta? Não, era só para liberar a plataforma, no caso da liberação do dinheiro. Depois que os golpistas tiveram acesso à conta de Gisele em uma rede social, logo mudaram a senha e postaram o vídeo que ela tinha feito. Resultado, os amigos dela também caíram no golpe. Teve uma amiga minha que caiu, infelizmente ela caiu. E logo depois que ela caiu, ela conseguiu o meu contato e ainda falou, e aí, cadê o dinheiro que você vai me devolver? Eu falei assim, não tenho dinheiro, amiga. Foi golpe? Então tá virando, na verdade, uma bola de neve para todos, né? Foi triste, porque a gente investe um valor achando que vai conseguir ter um retorno para conseguir fazer alguma coisa legal em casa, para os filhos, para o marido, para a família. E de repente, o único dinheiro que você tem, você perde. Nos dois casos, as vítimas tentaram, imediatamente, tomar todas as providências para ter os valores de volta. Mas não tiveram sucesso. Eu fiz a contestação do Pix, né? Porém, a pessoa já tinha sacado o valor e fiz um boletim de ocorrência. Ele automaticamente falou que entrou em contato com a instituição, porque é uma instituição que eu não conheço. É só vir a internet mesmo, e eles iam bloquear a conta para ver se o dinheiro ainda estava na conta. E eu falei, ainda acreditei que poderia dar chance, mas não teve. Porque a pessoa sacou. Os golpistas se preparam para agir, colhem informações pessoais, gostos, preferências, nomes de parentes, tudo para ter as respostas certas. E principalmente, sobre a relação da vítima com a pessoa a qual eles estão fingindo ser. Não precisam nem conquistar a confiança, já que muitas vezes a vítima é próxima daquela pessoa. Basta apenas um bom papo para concluir o plano. Eu perguntei a respeito de nome de um dos meus irmãos. Foi onde ela falou o nome da minha irmã, e ainda perguntou se ela estava bem. Como minha irmã já conhecia ela há muito tempo, né? Por causa que ela trabalhava numa loja, eu falei assim, então não é um golpe. Gisele agora ainda tem que lidar com a frustração da filha. A menina, que acabou de fazer sete anos, estava animada para a festa de aniversário. Festa essa que agora não vai mais acontecer. Já que o dinheiro que estava guardado para o evento, agora está com os criminosos. A gente sempre fazia um bolinho simples. Foi encomendado um bolo maior, entendeu? Para fazer essa festa para ela. Mas infelizmente não deu, porque era o dinheiro que eu ia utilizar. As pessoas falam, ah, você foi trouxa de cair. Mas no desespero você acaba caindo, porque você acaba confiando, achando que é uma pessoa conhecida. Você acredita que é uma pessoa conhecida, porque a pessoa te passa segurança para isso. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Tá aí, não existe dinheiro fácil. Sempre que houver uma oferta assim, desconfie para você não ser mais uma vítima dos golpistas, dos criminosos.